Relíquia Automotiva C10 Olá galera, aqui é o Eddie Lemon E eu também tô fechadão com o DJ Quinho Vamos que vamos É, Jeiquinho Mix O top DJ do som automativo Para todo o Brasil Relíquia Automotiva C10 O seu canal oficial do verdadeiro som Automotivo Raiz É, Jeiquinho Mix O top DJ do som automativo Mulher se faz feliz Eu fingei o nome dela No banquinho da braça Escrevi no hot dog E sem ela não tem graça Mas ela merece Lãozinho do sul ao norte Oh, oh, oh my God Oh, oh, oh my God Oh, 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 oh my God Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh my God Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pétalas de rosa só pra ver de qual que é Puxa um, puxa dois Bem me quer, mal me quer Livres, botar minha vontade Eu faço o que tu quiser Bem me quer, mal me quer Bem me quer, mal me quer Se você me quer bem Maravilha é bem-vinda Se você me quer mal Te quero mais bem ainda Vou te fazer perceber Eu vou dar tempo ao tempo Mas vale uma fiel Divido sem sentimento Se não for pra falar Você tira o meu pé do chão Mas se não for pra tremer Eu faço mais pancadão Falando a pregação Isso tudo é normal Mas agora é com você Me quer bem ou me quer mal Mas agora é com você Me quer bem ou me quer mal É Jequinho Mix O top DJ do som automativo Para todo o Brasil Pétalas de rosa Só pra ver de qual que é Puxa um, puxa dois Bem me quer, mal me quer Livres, botar minha vontade Eu faço o que tu quiser Bem me quer, mal me quer Bem me quer, mal me quer Se você me quer bem Maravilha é bem-vinda Se você me quer mal Te quero mais bem ainda Vou te fazer perceber Eu vou dar tempo ao tempo Mas vale uma fiel Divido sem sentimento Se não for pra voar Me tiro meu pé do chão Mas se não for pra tremer Eu faço mais pancadão Falando a pregação Isso tudo é normal Mas agora é com você Me quer bem ou me quer mal Mas agora é com você Me quer bem ou me quer mal Me quer bem ou me quer mal É Jequinho Mix O top DJ do som automativo Se você me quer bem Maravilha é bem-vinda Se você me quer mal Te quero mais bem ainda Vou te fazer perceber Eu vou dar tempo ao tempo Mas vale uma fiel Divido sem sentimento Se não for pra voar Me tiro meu pé do chão Se não for pra tremer Eu faço mais pancadão Falando a pregação Isso tudo é normal Mas agora é com você Me quer bem ou me quer mal Mas agora é com você Me quer bem ou me quer mal Mas agora é com você Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É... Se inscreva no canal. 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 E... E... Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. E... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Vou te chamar de bebê e vou te pegar no colo Vamos e vamos comigo, a tua fé eu te moro Pra ganhar essa mulher faço um biquinho até choro Deixa eu beijar sua boquinha, vai amor eu te moro Só ela não tem momento, não tem dia, não tem hora Já tem dedo e faz de tudo, mas ela não me dá bola Vem da mulher difícil, complicada assim não há Querer ela não quer e não tem dia, não tem hora É Jeitinho Mix, o top DJ do som automativo para todo o Brasil Assim, 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 quando eu faço assim Música Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Música Tchau, tchau, tchau Música Agora é assim, só o cata exclusivo O som que tá rolando é letrofank executivo Olha o comportamento, olha o comportamento De saia com a mãozinha, dava calcinha e vai descendo Vai, 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 vai descendo É Jeitinho Mix, o top DJ do som automativo para todo o Brasil Dilemonde Música 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 Vai descendo Música 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 Toda trabalhada no flote e na purpurina Toda trabalhada no flote e na purpurina Ela causa inveja entre as outras meninas Ela causa inveja entre as outras meninas Já tá rolando embora Seu nome ou mais fala Vizinha só com fogueira Eita luga safado Deixa ela ser feliz Música Ela só quer dançar Se cola com uma sainha Já fala que ia Música Música Olá galera, aqui é o Ed Lermont E eu também tô fechadão com o DJquinho Vamos que vamos Música É Jeitinho Mix O top DJ do som automativo Para todo o Brasil Música 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 Vai ter medo 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 Toda trabalhada no platina purpurina Toda trabalhada no platina purpurina Ela causa inveja Entre as outras meninas Ela causa inveja Entre as outras meninas Não, 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 não Seu nome, o mais falado Vizinha, só fofoqueira Eita, louca, safado Deixa ela ser feliz Ela só quer dançar Se cola com uma sainha Já fala que ia ficar Vai ter medo Vai ter medo Ninguém tá vendo Vai ter medo Ninguém tá vendo É, Jequinho Mix Ninguém tá vendo Vai ter medo Ninguém tá vendo Vai ter medo Vai ter medo Ninguém tá vendo Ninguém tá vendo Vai ter medo Vai ter medo Ninguém tá vendo 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 Vem pra cá minha gatinha Vamos do essa parada Deixa o olhinho, faz piquinho E aí você beija ou passa É, Jeiquinho Mix O top DJ do som automativo Para todo o Brasil Vamos do esse vídeo Vem pra casa já, se solta aí estravada E qual é a mulher que quer levar de ser pra casa? Vem pra casa já, se solta aí estravada E qual é a mulher que quer levar de ser pra casa? Vem pra cá minha gatinha, vamos zoar essa parada Deixa o olhinho, faz piquinho, e aí você beija o passo Vem pra cá minha gatinha, vamos zoar essa parada Deixa o olhinho, faz piquinho, e aí você beija o passo Isso aí minha cutia, ela desce e não se incomoda Vixe, vixe, tô falando, essas novinhas são passas Isso aí minha cutia, ela desce e não se incomoda Vixe, vixe, tô falando, essas novinhas são passas Vixe, vixe, tô falando, tô falando, tô falando Vixe, 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 tô falando, tô falando, tô falando Vixe, 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 vixe É, Jeiquinho Mix, o top DJ do som automativo Para todo o Brasil Vixe, deixa, 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 deixa Pisco, pe jovens, não sei sabe o fio Isso não é pra você Isso não é pra atender Tá top pra caralho É Jeitinho Mix, o top DJ do som automativo para todo o Brasil Tá top pra caralho Paixos pra ela fica louco, quando toca nosso som Desce com o dedo da boca, quem tá fora quer entrar E quem tá descer não sai A mulher tá aqui hoje, tá top pra caralho Tá top pra caralho A mulher tá aqui hoje, tá top pra caralho Tá top pra caralho A mulher tá aqui hoje, tá top pra caralho É Jeitinho Mix, o top DJ do som automativo para todo o Brasil. Tá top pra caralho, tá top pra caralho Pode subir no dedo que o cara é do papai A Patricinha doidona, tá top pra caralho A Patricinha doidona, tá top pra caralho Tá top pra caralho, tá top pra caralho Essa é sua pai que é de responsa, é o grave de verdade Faz só eu e você, vamos que vamos fazer pampagem Vamos que vamos fazer com parte, vamos que vamos fazer com parte Mas só eu e você Vamos ficar Tá, top pra caralho Tá, top pra caralho Aí parceiro, te apresento a máquina Meu som é ligeiro, fecha seu abelhão Que a onda agora é, é curtir o racha de som É curtir o racha de som E aí, vai encarar? Meu som é problema, só vai te preocupar E pode fazer sol, até pode chover A terra vai tremer, com tremendo batidão Chegou a hora de você chorar e implorar pela mamãe Se seu sol não presta, para de chorar Irregula ele então E saia dessa onda de zoar de abelhão Três, dois, três, dois, dois Zuz, 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 ele tá de abelhão Zuz, 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 nem aguentou racha de som Zuz, 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 ele tá de abelhão Zuz, 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 nem aguentou racha de som Tchau, tchau 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 Junta tudo e faz as duas manés Agora vamos entubar você T, 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 t Agora vamos entubar você T, 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 t Solta o grave com o agudo Bota a chapa pra esquentar Vamos ver quem bate mais Aqui em Cuiabá Todo mundo tá curtindo o som batidão O carvim tá maneiro Vamos ver quem é o pão Aqui são porrada, qualidade de montão Tô morrendo de saudade dos rachalá do verdão Tô morrendo de saudade dos rachalá do verdão O bagulho era louco, era pura curtição Olhando lá de longe parecia um caldeirão Olhando lá de longe parecia um caldeirão O que? É o caldeirão O que? É o caldeirão A galera tá curtindo o rachal do som Vamos ver quem bate mais E quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais E quem é o abelhão